Pegando rápido Sobreviva e os seus molecas caídos vão removilizar Qualquer ação que renda pontos ajuda a trazer os mais rápido O objetivo principal é enxergar todos os inimigos Atacar Algo da caçada definido Pode matar Algo da caçada Não tem jeito aí, é por aí Achei um coletão Não, tem um coletão aqui, eu tu creio Aqui, pega isso Lanche inimigo ativo Algo marcado Colega de esquadrão remobilizado Ah, filho raparega Eba, tem um cara aqui Perdi as coisas tudinho Então tem tudo Eu vou comprar a caixa É, o Pacu aí Chega de ordens Você vai ver Você vai ver quando eu voltar Você vai ver quando eu voltar Você vai ver quando eu voltar Bande aliado no céu Atrás deles Tem um cara aí Sai de aí Tem cara aí Sai de aí Sai de aí Vai pegar ele Alicóptero fraco Alicóptero fraco Alicóptero fraco Tá Vai nhanah Vai nhanah Vá nhanah Aqui nhanah Tem um cara aqui Tem um cara aqui Vai nhanah Um dos seus aliados está de volta no jogo. Perdi um coletezinho. Está todo mundo aqui, e eu tenho coisa do gás, valeu caralho. Ah, bota a cara de novo. É usar bechaiada aqui, aqueles boots. мотрите, vai também aqui. Seque no bias. Opa! Ainda não. Pô, Pô, gay. Mãe bune, tá tremendo. Tem que se tivesse em uma casa. Opa, aqui em baixo. Os reforços estão a caminho. Eu não vou estar com ninguém não. Vai na mesma hora que estou penetrando com os caras. Tem um cara mesmo aqui. Opa, aqui em cima. A estação de compra foi ajustada. O inimigo entrando na área. Fique de olho no céu. Os reforços estão a caminho. Opa, tem um cara aqui. O cara aqui em cima. Não tenho balas. O cara está aqui. O cara está aqui. Fique de olho no céu. 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 E aqui está. O Leto do o Bill. Vou matar o B. Nossa Morreu 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 O boca é aqui né É, eu vou cá, velho, a caninha A gente segue daqui A gente segue daqui Chega de ordem, para, vamos lá Chega de ordem, para, vamos lá Ó, tem um cara aqui Eu vou dar um TDI, basou, calidez A gente segue daqui A gente segue daqui Tem bala de basouca Tem uma, que eu tenho que agachar agora É o bem, mata Vamos dar cobertura, para pegar a bala, para fazer de bala Vai, vai, vai Pegat Achei, 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 está chegando, marcando Ó, é aqui, ei, tem um patina, achei de a escada Vai ir para lá Da, vai, 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 vai Achei, achei, vai, 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 vai Vai, 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 vai Eu bebo, mate Opa, tem um cara aqui Você está no top 10, bom trabalho E agora, pai, eu apri, só que... E agora, pai, eu quero ter que onde ir Achei, sapinho a gente se segue daqui e aí e aí e aí e aí e aí a coitada no gai não tem bala a coitada a coitada não tem bala não tem bala aqui é o que a coitada e aí a 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